A mara preta me mantém A lembra de uma mara preta A mara preta me mantém Aqui, agora, no meu palco Míngue 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 Amém. 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 É esse momento ou nunca? Quero ver isso aí. Amém. 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 O espetáculo é muito importante para ela, e não só para a própria música moçambicana, porque penso, pelo que eu já vi e já ouvi, vai, portanto, fazer com que a música suba no ranking de todas as performances, de todas as artes performativas aqui em Moçambique. Vale a pena, ainda bem que ela está a fazer esta festa, juntar a todos nós que estamos aqui, esperamos que os outros venham também assistir o show e fazerem a festa.